Música 72 municípios gaúchos aderiram ao Criança Feliz lançado em ato no Palácio Piratini. O programa promove o desenvolvimento integral das crianças nos primeiros anos de vida, envolvendo a família e seu contexto social. Criança Primeira Infância Melhor foi criado em cima do cadastro único, de famílias com meio salário mínimo para baixo, de renda familiar, per capita. E o Criança Feliz é para R$ 170 por família, é a família bem mais pobre, é o público do Bolsa Família. O governador em exercício José Paulo Cairoli participou da abertura do 30º Fórum da Liberdade. Ainda na PUC, Cairoli compareceu na inauguração do primeiro Centro de Estudos Europeus e Alemães da América Latina. Rio Grande do Sul e Irlanda aproximam relações durante a audiência no Palácio Piratini entre o governador em exercício José Paulo Cairoli e o embaixador Brian Glynn. É a minha primeira visita oficial ao Estado, mas não é a minha primeira visita. Já conheço Caxias do Sul, Passo Fundo. Em Caxias do Sul temos uma fábrica de uma companhia irlandesa. Há outra companhia irlandesa que tem investido em papeleiras aqui no Estado. Então já temos um intercâmbio comercial entre a Irlanda e o Grande do Sul, mas o motivo principal da visita é a cooperação na área de educação. A Irlanda já recebeu mais de 3 mil brasileiros do programa Ciência Sem Fronteiras, entre eles muitos gaúchos. O governador José Evo Sartori esteve na Câmara dos Deputados para acompanhar a apreciação do projeto que trata sobre o regime de recuperação fiscal dos Estados. Devido ao baixo quórum no plenário, a votação foi adiada. Estreitar o relacionamento entre o Vietnã e o Rio Grande do Sul foi a intenção do encontro entre o embaixador do Vietnã, do Bacoa e do governador José Evo Sartori no Palácio Piratini. Uma das vantagens que o Rio Grande do Sul e o Vietnã temos, o Rio Grande do Sul é a porta de entrada para outros mercados aqui no Mercosul. Tem essa posição geográfica muito estratégica. E o Vietnã faz parte da ASEAN, da comunidade econômica do Sudeste Asiático e serve-se sempre como uma porta de entrada para os produtos do Rio Grande do Sul num mercado de 10 países da ASEAN que compreende 650 milhões de habitantes. É um mercado muito potencial para os vossos produtos. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a Seival Sul Mineração assinaram um contrato de financiamento no valor de 31 milhões de reais para a implantação da unidade de extração e beneficiamento de carvão da mina do Seival, em Candiota. O financiamento a uma empresa privada para que promova mineração é uma das finalidades do BRDE. O BRDE é um banco de desenvolvimento e nós sabemos que este financiamento vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento econômico, gerará energia e com tudo isso nós teremos na região, que nós sabemos que tem dificuldades, que é uma região deprimida economicamente, também desenvolvimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti